Fala Marcos, beleza? Cara, acabei aqui o seu aparelho. Tive que abrir aqui pra poder fazer manutenção na placa e trocar a caneta, né? Sua caneta, se eu não me engano, se eu não me engano não, tá escrito aqui, ó, microdonte nela. Que bom, hein? Forte pra caramba. Certo, chefe? Tá prontinho. Já vou fechar aqui, fica à vontade pra quando quiser vir buscar.